Carlinhos já animado, para o retorno da casa da Barra. Imaginem que somente um dia o pessoal já formou o casal. Sim, isto mesmo, um novo casal da casa. Quem é? Carlinhos Maia revela. Diz Gokuda, já revelado seu novo par, na casa da Barra. Será que com o retorno da turma nesta semana, este romance seguirá? Diz Gokuda volta para sua casa. Mas casa da Barra está vindo por aí. Saberemos muito mais sobre este babado. Vai ser resenha. Carlinhos vai querer saber todos os detalhes. Tchau. E aí, gente, boa tarde. 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 E aí, gente. E aí, gente, boa tarde. Não, eu ganhei chocolate, não foi? Foi. A senhora gosta de chocolate, né? Adoro. Quer chocolate, né? Quero sim. Mas para a senhora comer o chocolate, a senhora vai ter que adivinhar duas perguntas. Na verdade, acertar. Viu? Então, vamos. Vamos lá. Quanto é 2 vezes 2 mais 2? 2 vezes 2 é 4, mais 2 é 3. Eita, será que está certo mesmo? Agora, a gente vai para a outra pergunta. Quanto tempo o sol leva para chegar na Terra? Não tem essa opção, não. A opção A é 3 horas. A opção B é 3 horas. A opção C é 8 minutos. Eu vou na A. Errou. Não vai comer chocolate, não. Sim. É brincando. A gente só deu um A que ela. Ela já vai comer, né? E vai dizer o que assou. Uma delícia. E outra coisa, meu amor. Meninos que querem namorar comigo para conquistar minha mãe, só trazer uma caixa de chocolate, né? Cadê? 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 Cadê o bebezinho para comer? Rota e dota comigo. Devemos dar seu filme. Fazer brigadeiro de panela. Passar a noite juntinho. Ninguém quer isso. O povo só quer festa. Indique séries, filmes de romance. Eu só gosto de séries de romance. Filme de romance. Aquelas séries que tem alguma coisa de meninas. Essas coisinhas. Eu sou padre. Eu sou padre. Eu sou padre. Eu sou mima, 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 o meu nome é grande, sobrenome. Quero ver vocês acertar aqui embaixo. Bora ver se vocês estão ligadinhas. Se vocês estão decoradazinha. Vocês querem musicazinho? O que parece, eu já assisti esse filme. É maravilhoso. Eu estava com vontade de assistir ele novamente hoje. Porque eu assisti ele indo para Salvador. Achei ele todinho. Mas é muito perfeito, muito perfeito. Pronto, eu gosto de filme. Estilo esse. Pronto, me indique mais assim. Pronto, eu gosto de filme. Ele está tendo em cima de mim. Cata aqui. Não! Isso! Não, para! Tê-lhe com ele em cima. Cata ele, galera. E aí, tá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá